O modo como alguém vive a vida que Deus lhe deu é o substrato que o próprio Deus utiliza para trabalhar na vida dessa pessoa. Atenção a isso. Uma minoria, atenção, uma minoria segue em frente e permanece fiel a Deus. Uma minoria segue em frente e permanece fiel. A maioria, ao contrário, faz de uma paralisia, de uma inação caprichosa, da murmuração, que é muitas vezes desairosa, a coroa, o colorado da sua vida. Portanto, precisamos pensar três lições preciosas e vitais da vida de Gedeão. Cuidado para que você não seja a maioria que vive sem ação, parada, murmurando. E a vida é como se fosse uma coroa de murmuração. Não, não. Primeira coisa, Juízo 6, 24. Edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Javé Shalom. Esse altar existe ainda hoje em Efra de Abiazé. Durante a noite o Senhor disse-lhe, toma o novilho de teu pai, o segundo touro de sete anos. Destrói o altar de Baal de teu pai e faz o mesmo com o ídolo de madeira que está junto dele. Edificarás então o altar ao Senhor teu Deus. Em cima dessa pedra, depois de a teres preparado, tomarás o segundo touro. E o oferecerás em holocausto usando a madeira do ídolo que tiveres cortado. Primeira lição vital para vencer a batalha. Derrube todos os altares e erija um para Deus. Entenda isso. Quando decidimos erigir, erguer um altar para Deus, temos que assumir o compromisso e derrubar todos os outros dos altares daqueles deuses que não os são deuses. Assim como Gedeão fez, destruiu o altar de Baal para dizer, não, aqui não é Baal. É o Senhor, o meu Deus que reina em Deus, por Deus, em Cristo e por Cristo. Sabe, por isso é bem simples. E que altares é esse, Geraldinho? Eu não adoro Baal, não tem altar de Baal na minha casa. Mas talvez você tenha outros altares que você valorize, idolatre, como o poder, o dinheiro, o sexo, sabe, a fama, o trabalho. Às vezes nós endeusamos pessoas. E quando eu estou falando de pessoas, não é um artista, não é isso. Não, não, não. Às vezes tem gente também que faz isso. Mas eu estou falando, tem gente que endeusa o namorado. A namorada. E aí quando acaba o namoro, entra em desespero, entra em depressão. Vou morrer, minha vida não tem mais sentido sem essa pessoa, não. Sua vida não tem sentido, é sem Jesus. Mas sem essa pessoa você vive, passa, você progride. Preciso dizer isso para você. Deus me coloca no coração que eu estou falando para uma pessoa aqui, para uma mulher que está aqui. Desesperada porque o namoro acabou. Quero te dizer, você não vive sem Jesus, amada. Sem essa pessoa, Deus vai te livrar, esse é livramento. Você se livrou, pula uma fogueira. Chore mais não, não lamente mais não. Deus te trouxe aqui para exatamente te erguer, para você entender que você é uma vencedora. E enquanto você estivesse nesse relacionamento, você está no fracasso. Então eu vou te dizer. Saiba que, antes de tudo, antes de começar a batalha, antes de chamar os soldados, antes de convocar os soldados, Gedeão edificou um altar para o Senhor, adorando-o como o único Deus na sua vida. Saiba, portanto, que Deus não quer ser o primeiro. Deus não quer ser o primeiro na sua vida. Muita gente diz assim, Deus quer ser o primeiro na minha vida. Não, Deus não quer ser o primeiro na sua vida, nem na vida de ninguém. Deus não quer ser. Nós costumamos dizer. Ao contrário, Deus quer ser o único em tudo em nossa vida. Ele é o único Senhor da nossa vida. É. Mudou um pouco, não mudou? Ele é o único Senhor da nossa vida. Então, seu marido não é o Senhor da sua vida. Sua esposa não é o Senhor da sua vida. Seu namorado, sua namorada. Seu trabalho não é o Senhor da sua vida. Seu emprego não é o Senhor da sua vida. O dinheiro não é o Senhor da sua vida. O poder, o sexo, tudo. Nada disso é o Senhor da sua vida. Deus é o único Senhor. Escreva isso. Deus é o único Senhor da minha vida. As outras coisas são complementares. E não senhoras. Elas são complementares. Complemento. Ele é o único Senhor. Então, essa é a primeira lição. Toda vida que eu decidi eleger um altar para Deus, eu preciso derrubar todos os outros altares. As outras pessoas que estão nos altares. Meu namorado, minha namorada, meu esposo, minha esposa, meu noivo, minha noiva, meu dinheiro, meu trabalho. Isso não pode ser Senhor da minha vida. Nunca, nunca, nunca. Segunda lição de hoje. Para Gedeão realizar uma obra, foi preciso primeiramente confiar em Deus. Deus tem uma grande obra para ti. Assim como ele tinha uma grande obra para Gedeão. É uma obra de triunfo na sua vida. É uma obra que vai precisar de combate, de luta, de coragem, de força. Mas vai precisar também que você tome posse já. Para a vitória. Que saia de covarde, a corajoso, a vencedor. Mas para isso, primeiro, você precisa confiar em Deus. Meu irmão, somente isso, você precisa confiar em quem te chamou. Para realizar o meu propósito, eu preciso confiar em Deus. Para realizar o meu sonho, eu preciso confiar em Deus. Para realizar a obra que Deus tem na minha vida, eu preciso confiar no Senhor. Isso, somente isso, somente isso é a base para manter intacta a convicção do chamamento. E a certeza da vitória. Somente nisso, somente com essa confiança, somente com essa confiança, eu vou me manter no meio. E quando tudo estiver dando errado, Geraldo, eu continuo firme. E quando você estiver doente, Geraldo, eu continuo firme. Eu, quem está aqui comigo há muito tempo, sabe disso. Eu enfrentei meses de enfermidade. Eu enfrentei meses, quem estava aqui foi vendo eu murchar, o rosto murchar. Ela não está morrendo. O rosto foi fechando aqui, já estavam dois buracos aqui no rosto aqui. E eu perdendo peso, eu perdi quase 20 quilos. É 9 quilos, eu perdi. E o pessoal foi vendo eu murchar, adoecer. E aí, rapaz? Mas você não tem fé? Tem, por isso que eu estou aqui todo dia. Porque é bem simples, entenda isso. Se eu não confio naquele que me chamou, eu vou definhar. Quando vier o tempo difícil, quando vier a tribulação, quando vier a doença, quando vier o problema, quando vier o momento difícil, eu digo, não, Senhor, não vou, não. Mas eu disse, eu vou, Senhor, vou, Senhor, vou. Eu vou até o fim. E Deus foi me honrando nessa confiança. Pela intercessão, unidade. Deus foi me honrando e me levantando. Deus foi me honrando e me levantando. Deus foi me honrando e o rosto foi enchendo depois, né? De novo, né? E eu vou dizer pra você. É assim que é. É assim que faz. Entende? É preciso entender que tem que ter uma base. Pra ser vencedor, pra ser triunfante, você tem que ter uma base. Isso é uma base. Que base é essa? É a convicção do chamado. A certeza da vitória. Mesmo em despeito às crises, às circunstâncias que nós iremos enfrentar, aos perseguidores, aos calunhadores, aos invejosos, às intempérias da vida, às enfermidades que vierem. Para Gedeão, era limitado na teologia. Ele se conhecia pouco. No conhecimento de Deus, era pouco. A sua fé foi provada. De uma forma muito simples. Colocou uma lã na ira. E disse, Se a lã ficar seca e a terra molhada, eu acredito. Aí, aconteceu isso. A lã seca e a terra molhada. Depois, Senhor, não me leve a mal, não. Mas, vamos fazer o contrário agora. Se a lã ficar molhada e a terra seca, eu acredito. Aí, o que aconteceu? Mesma coisa. No outro dia, o velo, só o velo ficou seco. Enquanto todo o solo estava coberto de orvalho. E aí, Gedeão diz, Agora, confio. Então, vou dizer para você, nós, comparados a Gedeão, nós temos hoje muito mais revelações, mais condições de enfrentar as batalhas da vida, com confiança, com fé no Senhor que nos chamou. Assim, cada combatente, cada líder. Ei, Deus está te chamando para liderar, irmão. Deus está te chamando para ser líder. Primeiro, líder da sua vida. Depois, líder da sua casa, da sua família, seu projeto, seus planos, seus sonhos, para liderar. Ele deve se apegar à certeza, à sua certeza de fé, para realizar a sua missão. Essa é a segunda lição vital. Terceira lição vital para vencer o combate, qualquer combate, ser triunfante em 2021. Cuidado, para que o seu sucesso, não seja a porta de trás para o seu fracasso. Ah, esse daqui é uma vez. Meu irmão, temos de cuidar para que o nosso sucesso não seja a porta de trás do nosso fracasso. Depois da campanha vitoriosa, Gedeão rejeitou o poder militar, rejeitou o poder político, mas sucumbiu em um momento. Os israelitas, versículo 22, Josué 8, 22, os israelitas disseram a Gedeão, ser o nosso rei, tu, teu filho, teu neto, porque tu nos livrastes da mão dos madianitas. Depois da vitória. Estou falando depois da vitória. Não, respondeu ele, não reinarei sobre vós, nem meu filho, tampouco é o Senhor quem será o vosso rei. E a juntou. Tenho pedido a vos fazer, que cada um de vós me dê as argolas de vosso despojo. Os inimigos, que eram os israelitas, usavam argolas de ouro. Eles responderam, daremos com prazer. E estendendo no chão um manto, lançaram nele as argolas de suas presas. O peso das argolas de ouro que ele tinha pedido era de 1.700 ciclos de ouro. Sem contar os colares, brincos, ornamentos, de púrpura que contavam, costumavam usar os reis de Madian. Afora ainda os colares que traziam seus camelos no pescoço. Gedeão fez de tudo isso um éfode e expôs na sua cidade de Éfra. Mas todos os israelitas se prostituíram ante esse éfode, que se tornou assim um laço pra Gedeão em sua casa. Simples. Gedeão terminou, terminou, tinha tudo pra ir. No final, hum, ele se encantou com aquilo e aí ele sucumbiu. Então eu vou dizer pra você, cuidado, pra você não querer aquilo que não é seu. Gedeão terminou com um propósito diferente dele. Deus o levantou pra comandar o povo, pra governar o povo. Depois ele foi buscar o poder religioso. ele queria ser honrado com o povo. E aí aconteceu o quê? Os israelitas depois se prostituíram, depois nem lembraram de Deus. Gedeão, então é bem simples. Irmão, a pessoa que alcança o sucesso segundo Deus não é aquela que sucumbe a argumentos bajuladores, da hora, nem segue os conselhos e práticas dos maus, mas aquele que medita a palavra do Senhor, e eu vou te dizer uma coisa, simples isso pra você, não se desvie do seu propósito. Cuidado para que o seu sucesso não seja a porta de trás pro seu fracasso. Muitas pessoas que estão indo bem, muitas pessoas que estão no caminho certo, começam a alcançar resultados, eles se desviam para um outro propósito, o seu propósito, o propósito que Deus deu. É igual aquela pessoa, eu vou te dizer, mas é bem simples. O camarada era o melhor vendedor da loja, o melhor vendedor. Aí pegaram e promoveram ele a gerente, ele queria ser gerente, ele se deixou com o alpê porque gerente tem mais status, gerente tem mais status. Ele se tornou um péssimo gerente porque ele não sabia de nada de ser gerente, não era o propósito dele, não era a missão dele, e aí ele deixou de ser o melhor vendedor para ser o pior gerente da loja. Acabou sem o mel e nem a cabaça. Ou seja, o sucesso dele foi a porta de trás do seu fracasso. Então cuidado para você não se desviar, deixar de ser o melhor vendedor para ser o pior gerente. Não é tua função, não é tua missão, não está dentro do propósito que Deus te deu. Então é bem simples, esses são os três segredos vitais, meu irmão, minha irmã. Primeiro segredo vital, quando você decidir eleger um altar para Deus, derrubar os outros altares que estão querendo ser Deus na sua vida, pessoas, coisas, dinheiros, bens e etc. Segunda coisa, para realizar o meu propósito, eu preciso confiar em Deus, confiança total, tem que ser uma ligação de confiança, porque no tempo difícil da dor, da tribulação, você vai se perder. Terceiro segredo vital, cuidado para que o seu sucesso não seja a porta de trás do seu fracasso. Eu acho que esse exemplo do vendedor, todo mundo gostou, porque ficou bem claro na cabeça, cuidado para não se desviar do seu propósito. Ponto final, não se desvie do seu propósito, não deixe ser o melhor vendedor para ser o pior gerente, nunca, e aí você utiliza isso na sua vida. profetiza na tua vida e diz, para ti nada é impossível e o que eu não puder fazer meu Deus pode, tudo pode, o poder da tua palavra pode tudo transformar impossível realizar risa 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 risa